No segmento de entrada, muitas vezes uma evolução estratégica e bem feita é muito melhor do que uma revolução completa. Pensando nisso, a Renault apresenta o novo Kwid 2022, um carro que, como vocês podem ver, tem um visual renovado, mas ela promete também mais economia de combustível e novos equipamentos de série. Então vem comigo, vamos conhecer o novo Kwid 2022. Mas espera, espera, antes que eu esqueça, não deixa de se inscrever no canal da Autosport e tocar no sininho para receber uma notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo para você no canal. Beleza? E se o vídeo for bom, deixa o like. Agora vamos conhecer o Kwid. Mas antes de apresentar todos os detalhes do compacto, vamos fazer o seguinte, valem dois recadinhos importantes. O primeiro deles é... No dia que eu estou gravando esse vídeo, a Renault ainda não divulgou os preços do Kwid 2022, então eu vou deixar eles na descrição do vídeo, aí vocês conferem lá, beleza? O segundo recadinho é com relação às versões. O Kwid 2022 deixa de ser oferecido na versão live, de entrada. Então agora ele só tem três configurações. A Zen, que passa a ser de entrada, a Intense, que é essa daqui, e também tem a topo de linha Outsider, que é essa aqui do nosso lado, nesse azul bem bonito. Mas hoje a gente vai apresentar para vocês a Intense. Vamos lá? E vamos começar a apresentação do Kwid 2022 pela dianteira, que é onde ele sofreu mais alterações. Vamos lá. Agora ele traz essa iluminação diurna em LED. Todas as versões têm esse recurso. A grade e também o para-choque foram redesenhados. E o farol de dupla parábola agora está um pouco mais embaixo. Não tem farol de neblina. O legal é que esse tipo de desenho, uma impressão inicial é que o carro cresceu, ele está mais robusto. Então acho que foi uma solução muito bem encontrada pelo pessoal da Renault aqui, do design da Renault. Muito bom. Já aqui na lateral, não tem muita novidade. Na verdade ele tem o teto preto, que é uma opção biton e é opcional. Assim como as rodas, que aqui são de 14 polegadas, de liga leve. E antes que vocês me perguntam, sim, elas continuam com três parafundo. Já aqui na traseira, algumas novidades também. Novos faróis, com essa identificação em LED. Câmera de ré, que é de série, a partir da versão Intense, tem na Outsider também. O para-choque foi todo redesenhado, traz essa peça preta grande. E tem os olhos de gato nas extremidades, uma tentativa da Renault de deixar o carro um pouco mais robusto. Limpador de para-brisa, brake light e área em vidraçada pequena. O porta-malas tem 290 litros, tá bom? Mas agora vamos conhecer lá dentro. Bom, aqui atrás, o espaço interno do Creed, ele é apenas ok. Não é o ponto forte do carro, ele é compacto, então não tem muito o que exigir dele. O banco do passageiro está ajustado para alguém mais ou menos do meu tamanho, 1,70, 1,72, aí. Sobram quatro dedos, cabeça quase bate no teto, então assim, quem tiver 1,80, talvez sofra um pouco aqui atrás. Ele tem 3,68 de comprimento, sendo 2,42 de distância entre os eixos. Já de largura, é 1,58, e olhando aqui, apesar de ter cinto de 3 pontos para 3 passageiros, acho que só dois adultos viajam com conforto aqui atrás. Tem dois pontos de isofix para fixação da cadeirinha, três encostos de cabeça, como determina a lei. Só que não tem saída de ar-condicionado aqui atrás, mas tudo bem, é um carro compacto, então o ar-condicionado dá conta do ambiente todo. Mas não tem uma entradinha USB para a gente ir carregando o smartphone enquanto a viagem rola. Um ponto positivo é que aqui o assoalho, ele é bem plano, ele tem só um degrauzinho e não deve incomodar muito quem viaja na posição central. Bom, é isso. Agora vamos pular lá para o banco da frente que eu tenho umas novidades legais aqui do Quid 2022 para mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, aqui na posição do motorista o Quid traz algumas novidades bem interessantes. A primeira que chama a atenção é o novo painel de instrumento, toda iluminação em LED. Você não tem ponteiro físico, é muito legal. E tem o computador de bordo na posição central. É um capricho interessante aqui no segmento de entrada. Bom, o acabamento. Usa bastante plástico, como já esperado, mas faz um jogo de usar outro tipo de plástico com uma outra textura ou um outro material para dar um pouco mais de requinte. E aqui ele usa bastante o Black Piano. Então ele está aqui nessa moldura da central multimídia. Está também na manopla do câmbio, aqui no console central. Bem interessante. Já os bancos têm um tecido novo, costura em azul aqui na versão Intense. Ele continua estreitinho, continua pequenininho. Quem é maior acaba não se encontrando muito bem. As bananinhas laterais não são tão grandes assim. Ela não abraça, mas tudo bem. Acho que é a proposta do carro. E algo que continua é o encosto de cabeça incorporado em toda a peça. O volante não é multifuncional, mas ele traz agora o comando satélite aqui na lateral. Algo muito comum da Renault, dos carros franceses na verdade. Então acho que a primeira vez que eu vi isso foi num clipe. A central multimídia, a Media Evolution é o nome dela. Ela mudou, ela ganhou uma polegada a mais. Era 7, agora são 8 polegadas. Ela é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Você pode fazer conexão por fio aqui, conectando na entrada USB. E ela melhorou muito no jeito, no manuseio dela, na interface. Ela é intuitiva, ela sempre foi muito simples, o que é um ponto positivo dessa central multimídia. Mas agora os toques estão muito mais simples. Você consegue, você não precisa dar uma dedada forte, vamos dizer assim. É muito tudo mais rápido, em questão de mídia e tudo mais. É uma central que evoluiu bastante. Tem o botão físico aqui, pra questão do volume. Tem quem goste, tem quem já use tudo na tela, tudo touch. E também tem o comando de voz aqui, que você pode apertar e fazer uma pergunta pro carro. Vai te passar a informação que você solicitou. O ar-condicionado é analógico, então não muda nada. Mas tem um acabamentozinho cromado aqui, que traz um pouco mais de requinte. Volante, como eu mencionei anteriormente, ele não é multifuncional e ele não tem ajuste de altura nem de profundidade. E o banco também não tem ajuste de altura. Naturalmente, o Kwid tem uma posição um pouco mais elevada. Mas assim, falta esse tipo de ajuste pra você encontrar a melhor posição ao volante. Então você não tem a melhor posição. Você tem a posição possível de se dirigir dentro do Kwid. Acho que é isso, gente. Agora o que fica faltando um pouco pra gente é acelerar o carro. Então eu convido vocês, a gente vai andar num Intense vermelhinho, que não tem as rodas de liga leve, de 14 polegadas e nem o teto preto. Ele vai ser opcionais, mas de resto ele é igualzinho. Vamos lá? O Kwid continua equipado com o mesmo motor 1.0 de 3 cilindros, aspirado 12 válvulas, injeção multiponto. Só que ele passou por algumas modificações. A primeira delas, em termos de praticidade, não tem mais o tanquinho. Então quando você parar no posto de combustível, você não precisa pedir pro frentista completar com gasolina no tanquinho. O segundo é que ele tem uma central eletrônica nova. E isso resultou num pequeno ganho de potência e num pequeno ganho de torque. Mas é muito pequeno mesmo, que no dia a dia você não vai sentir. Essa é a verdade. A potência, por exemplo, falando de etanol, passou de 70 cavalos pra 71 cavalos. Ou seja, um cavalo a mais. Já com relação ao torque, ele passou de 9,8 pra 10 kg de torque. No dia a dia isso é insignificante. A transmissão, ela é manual de 5 marchas, continua igual ao que era antes. Os engates dela me agradam porque eles são justos, são bem ok, é difícil você errar uma marcha. O único problema é que ela é relativamente barulhenta. O revestimento acústico poderia melhorar um pouquinho, principalmente nos engates. Mas é algo que passa pela proposta do carro. Mas poderia ser melhor sim. Assim como o revestimento acústico do carro. Quando você pisa fundo no acelerador do Kwid, o som do motor acaba invadindo a cabine. Um pouquinho acima da média. Esse conjunto mecânico continua entregando algo que eu acho que é um ponto positivo do Kwid. Eu gosto bastante. Ele é muito espertinho na cidade. Então ele arranca bem, ele retoma bem. E isso muito por conta de ele pesar menos de 900 quilos, né? Isso faz toda a diferença. Outra função que ele melhorou foi o consumo de combustível. Ele está mais econômico e de uma maneira bem interessante. Os números são bem legais. Vamos falar da cidade, que é o habitat natural do Kwid. Vamos lá. Com o etanol, ele passou de 10,3 km por litro para 10,8 km por litro. Isso são os números da Renault. Já com gasolina, os números passaram de 14,9 km para 15,3 km por litro. Então, assim, são números bem interessantes que foram obtidos não só mudando o motor. O Kwid 2022, ele traz um recurso muito legal que tinha anteriormente no Uno, no Uno Evolution, se eu não me engano, que é a função Start-Stop. Então, quando você para o carro por um período maior, assim, mais longo, ele desliga, né, automaticamente. E quando você pisa na embreagem para engatar o carro de novo, ele automaticamente liga. Isso ajuda demais na economia de combustível, que segundo a Renault, pode chegar até 5%, que é um número bem interessante. Outros equipamentos que ajudam o cotidiano do Kwid, quem tem um Kwid vai gostar, é o monitoramento da pressão dos pneus. Então, murchou o pneu, está meio esquisito aí, o carro vai te avisar, para no posto e calibra. E o outro ponto, também, bem interessante, é o assistente de partida em rampa. Então, para quem, não só para quem é novo de kart, para todo mundo, é um recurso bem interessante, que dá um pouquinho mais de confiança, principalmente quando você vai sair naquela subida bem íngreme. Com relação à suspensão, o carro continua com o mesmo setup, o mesmo ajuste, então ele é um pouquinho mais firme. Em ruas mais esburacadas, você vai sentir o carro tremer bastante. Ele absorve bem, mas você vai sentir o carro tremer. Beleza? Ponto positivo para os ângulos de entrada e de saída do Kwid e altura com relação ao solo, porque você pode varar umas lombadas aí sem querer e o carro dificilmente vai bater o fundo ou ralar alguma coisa assim. O ponto importante no Kwid é a direção elétrica. Ela é bem confortável, ela não é muito direta, então não é qualquer mexidinha no volante que o carro vai mudar completamente de direção. Mas, para o dia a dia, está ok, não vai cansar, vai poder dirigir bastante sem cansar os braços. Resumindo, pessoal, o Kwid é um carro que tenta sobreviver no mercado dos populares que hoje só tem ele e o Mobi. Muitos foram embora. O K, o Etios, o Fox, o Up e mais recentemente o Uno. E para isso a Renault aposta em uma fórmula que faz sentido, que é dar um tapa no visual, um tapa um pouquinho mais profundo, para deixar o carro novamente atraente para o consumidor. Ajustou os equipamentos de série, então colocou, por exemplo, start-stop, monitoramento de pressão dos pneus, também colocou auxílio de partida em rampa, trocou o painel de instrumentos, agora ele é toda iluminação em LED, tem velocímetro digital, a central multimídia agora evoluiu, além de crescer de 7 para 8 polegadas, ela está mais sensível ao toque. Então, assim, e também, não posso deixar de mencionar, deu uma mexida na mecânica para torná-lo mais econômico, já que a performance era algo que todo mundo já gostava no Kwid. Agora vamos ver se tudo isso que a Renault fez, vai reverter em vendas para ela. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira avaliação aqui do Kwid, essa primeira apresentação do carro. Deixe seus comentários ali e não deixe, novamente, de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente tiver um vídeo novo para você aqui no canal da Autosport. Beleza? Valeu, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!